Olá, eu sou o Tiago Ramos e hoje tenho comigo o iPhone 5S, o melhor telefone da Apple de sempre. Exteriormente, o novo iPhone 5S tem as mesmas dimensões e peso que o 5, 112 gramas, e está disponível em 3 cores, preto, branco e dourado. Mantém-se o ecrã retina de 4 polegadas de ótima qualidade, protegido por um vidro Gorilla Glass resistente a riscos. Também o microfone com cancelamento de ruído está no borde inferior do iPhone, assim como o altifalante, que tem uma boa qualidade de som. Este talho é importante, pois o som não é abafado, mesmo que tenha o telefone pousado em cima da mesa, ao contrário da maioria dos telemóveis. Tem ainda a porta Lightning para carregar a bateria, ligar acessórios ao iPhone ou transferir dados para o computador. Por dentro, tem um processador duas vezes mais rápido, o A7, que se nota principalmente no tempo que demora a abrir jogos e a fluidez com que consegue correr os mais exigentes, como o Dead Trigger 2. Mais concretamente, este processador é de dois núcleos a 1,3 GHz e tem 1 GB de RAM, o que é mais do que suficiente para o novo iOS 7. Nesta versão, há várias novidades, como a central de controle, onde pode aceder rapidamente às principais definições, e ao AirDrop, que permite a partilha de fecheiros com aparelhos da Apple com esta tecnologia. Além disso, conta com o novo iWork, que permite ler e editar documentos Word, Excel e PowerPoint. Há um outro processador dedicado ao movimento, o M7, útil para as aplicações de esporte, que, entre outras coisas, permitirá poupar bateria. Esta bateria está maior, com 1560 mAh, e garante 10 horas de autonomia em chamada. A principal novidade está no botão de menu, que funciona também como leitor de impressões digitais. Poderá registrar vários dedos e basta pousar o dedo neste botão para desloquear o ecrã ou autenticar compras na App Store. Bastam apenas alguns segundos para deixar tudo a funcionar. A nível de conectividade, conta com Bluetooth 4.0, Wi-Fi norma N, que não é a mais rápida, mas é a mais comum, tem GPS e GLONASS, e internet móvel 4G ou LTE, com compatibilidade completa em Portugal, o que não acontecia com o anterior iPhone 5. A câmera de 8 megapixels está melhor, e conta agora com um flash duplo que pode assumir vários tons, dependendo da luz ambiente, de forma a tirar a melhor fotografia. Também o vídeo foi renovado com estabilização da imagem melhorada, que evita que a imagem fique tremida. E uma nova funcionalidade, a gravação em câmera lenta, que embora só funcione em 720p, tem ótima qualidade, até porque já é alta definição. Nos vídeos ditos normais, pode filmar em Full HD, ou seja, 1080p. Resumindo, o iPhone 5S é igual ao 5, exteriormente, mas com uma câmera melhor e novo flash, ligeiramente mais rápido e com um pouco mais de bateria. Internet móvel 4G 100% compatível com as frequências em Portugal e no resto do mundo, e claro, o leitor de impressões digitais. A versão base custa 700€ e conta com 16GB de capacidade de armazenamento. Está disponível em preto, branco e dourado. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Sinta-se livre para deixar a sua opinião ou sugestão num comentário abaixo. E se quiser ver mais vídeos deste tipo, subscreva o canal, pois mais virão. Até ao próximo vídeo.